E a fonte é da equipe, a equipe, a equipe Faço, rapaz, iu apetuno pa pari E a fonte é da equipe, a equipe, a equipe Faço, rapaz, iu apetuno pa pari Eu vou achar um fogo a pujo e amari Na melhor da 간對iana auta com prerike Hяла brio,tımana de mon� amo Eu vou achar com a works Amém. 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 Amém.